Rapaziada, bora começando mais um vídeo. Olha que a gente tá em mãos, cara. A chave do Golf Sapão na suspensão a ar Stage 2. Olha isso aqui que coisa mais linda. Hoje a gente tá trazendo esse carro aqui no canal. Vamos mostrar com detalhes esse carro, o que ele tem e tudo mais. Salve, rapaziada. Foi o Mesa Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo. É um pesado na área e dessa vez eu tô muito feliz aqui. Estamos trazendo mais um carro aqui no canal. Mais uma conquista, na verdade, no canal, né? Golf Sapão na suspensão a ar. Aro 17. Cara, o carro tá lindo demais. E hoje a gente tá trazendo mais um conteúdo sobre esse carro. Então já peço pra vocês deixarem o like. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. Vocês não querem carro diferente no canal? Então estamos trazendo. Se liga nesse carro então. Esse daqui é um Golf Sapão. Olha isso aqui. Olha essa visão. Pega isso. Olha que carro lindo. Estamos usando um Aro 17, suspensão a ar. Escapamento direto. Olha esse escape aqui. Que novidade. Cê tá doido. Gostei demais dessa cor aqui. Esse Golf aqui, ele tá numa configuração muito top que eu vou falar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. E eu nunca pensei que eu ia andar num Golf desse daqui, ó. Nunca pensei que eu ia andar num Golf um dia, sabe? Que ia trazer pro canal. Que alguém ia ter a confiança de tá deixando esse carro na minha mão, sabe? Agradeço muito a Deus primeiramente, né? E as oportunidades que os parceiros estão dando aí. Luquinha, agradeço mesmo de coração pela força, pelo fortalecimento que você tá passando aí pra gente. Então bora mostrando esse carro. Rapaziada, vou falar pra vocês que esse carro aqui tá andando demais. Esse daqui é um modelo Stage 2, né? Pensa, o carro já é normal. O Golf é original. Ele já anda. Agora pensa quando você mexe no motor do carro. Deixa ele um pouco mais potente. Tá com filtro. Tá o Stage 2. Tá com escape direto desde o motor. Aro 17. Tá com a suspensão a ar. O carro tá com os bancos de couro. Vamos mostrar aqui pra vocês aqui pro lado de dentro. Olha isso aqui. Os bancão de couro. Chamando. Só pra quem é fã de Golf vai gostar disso aqui, ó. Olha essa visão desse painel. Nossa, muito lindo demais. Muito lindo demais. Eu nunca dirijo um Golf na minha vida, né? Mas, olha, falar pra vocês. A minha primeira experiência aqui eu tô gostando demais. Nossa, eu acho muito linda essa visão aqui de trás, sabe? Lembra o Need for Speed? Quem jogava o Need for Speed, na verdade, né? Lembra dos Golf que tinha no Need for Speed Underground? Nossa, muito top. Me faz lembrar de quando eu jogava esses jogos aí. Porque a configuração tá a mesma coisa. Se liga nisso. Ô, esse carro, de verdade, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha isso. Vou falar pra vocês, velho. Essa visão, isso daqui é zerar a vida. Só quem tem Golf, quem dirigiu um Golf já, vai saber o que eu tô falando. Porque esse carro aqui, ele é um carro que te passa um certo conforto. Não sei o que que ele... É um sentimento diferente que esse carro te passa. Cara, é muito lindo. Muito lindo de verdade. Sabe? De longe dá pra ver que tá numa altura top demais. Olha isso. Olha essa visão. Vamos mostrar pelo lado de dentro ali como que tá esse carro aqui. Se liga. Olha pelo lado de dentro. Volantinho GTI. Né? Painelzinho aqui com multimídia. O ar-condicionado digital. Olha que top. Nas portas ali tem a parte de abrir pelos vidros elétricos. Os quatro vidros são elétricos. Essa parte aqui é igual do Polo, ó. Essa parte aqui, ó. Como vocês podem ver os vídeos que acompanham aí os carros vlog de Polo, apresentação do Polo. Sabe que tem essa parte aqui, né? Que dá pra você controlar todo o carro. Abaixando os quatro vidros. Tudo mais. Retrovisores elétricos. Tá com os alto-falantes da JBL. Né? Tá com caixa também lá atrás no porta-mala. Tudo mais. Olha, tá stage 2. O carro tá andando demais. Você já mexe no... O Golf já vem original já andando pra caramba. Agora, imagina você meter um stage 2. Deixar o carro um pouco mais potente do que já é. Falar pra vocês, hein? O negócio tá chamando muito. O barulho que ele faz. Esse escapamento aqui tá direto. Ó, uma luzinha de cortesia aqui também. Muito top. Né? Papizão. Esse daqui o Polo não tem. O escape, ele tá diretão. Desde lá do motor. Né? Até atrás. Nossa, esse escape aqui eu gostei demais da coloração dele. Chama demais, ó. De longe, olha aí como que destaca. Olha essa visão. Cê tá doido. Bora gravar no carro ao vlog. Espero que vocês curtam. Conversar um pouquinho. Mostrar o carro pra vocês. Como que tá. Ele tá berrando demais. Porque tá com o escape direto. Né? Tá com aquela ponteirona lá também. Olha. Barulhão. Top, cara. Top demais. Cê tá doido. Ele indica ali no painel ali que a porta tá aberta, ó. Olha que top. Eu tinha visto o negócio de cinto também, ó. Ele indica quando você tá sem cinto também. A porta ainda tá aberta. Vamos ver se vai apagar. Olha lá. Apagou. Que top. Carrinho bem completão. As luzes de cima. Olha que top. Vamos ver aqui nessa parte aqui também. Olha isso. Os bancão de couro. Espaço. Tem de sobra. Vamos ver se dá por ali pra mostrar a parte de trás aqui, ó. Vamos abrir a porta de trás. Pra quem tinha curiosidade de espaço também. Ele é um carro bastante espaçoso. Por ser um carro hatch, né? Ele é bem espaçoso, cara. Olha isso aqui. Olha o tanto que falta ainda pro banco da frente. Bastante. O espaço aqui atrás. Olha aí o somzão. Olha o tanque aqui da suspensão. Da suspensão a ar. Olha o tamanho desse alto-falante aqui, ó. Cê tá doido, mano. Tá doido. Muito brabo. Esse daqui, a hora que eu vi, pensei que era um nitro. A hora que eu vi esse negócio, esse cilindro, eu falei, nossa. Mas olha essa traseira. Cê tá doido. Os bancão de couro. Nossa, bem confortável aqui na visão de trás também. Nossa, de verdade. Gostei demais. Confortável. É um carro sensacional. Vou falar pra vocês. Esse daqui eu tava querendo comprar pro Polo também, ó. Acho que fica da hora. Vamos dar um rolezão. Conversar um pouquinho mais com vocês. Mostrar um pouquinho da pegada desse carro. Soltando o freio de mão aqui. Mas dá pra sentir que tá andando demais. Olha o barulho chamando. Ó. Ô, puxa demais. Cê tá doido. Só na puxadinha que eu dei aqui, ó. Na reladinha. No acelerador. Já senti. Vou colocar o cinto aqui. Já senti que o carro vem querendo chamar. Mas eu não vou ficar acelerando muito, mas... Olha, senti que o carro tem uma pegada diferente, hein. Vou falar pra vocês. A pegada desse carro aqui... Tá agressiva, hein. Stage 2 também, né. Cês sabem que o stage... Quando cê já faz o stage no carro... O remapeamento e tudo mais... Cê sabe que fica forte. Só quem já teve, quem já dirigiu, quem viu em vídeo, sabe que o negócio fica forte. E esse daqui tá stage 2. Imagina, então. Como que não tá puxando. Ô, Golfão rebaixado é outra visão, hein. Foi um pouco de vento aí, mas... É louco. Cê viu ali? Tamanho da roda do negócio. Nossa, uma roda onda dessa daqui no polo também deve ficar louca, hein. Olha lá pra vocês. Deve chamar demais, hein. Ô, mas gostei, hein. Cara do céu. Acho que se eu não tivesse carro, fosse comprar algum carro hoje em dia... Eu partiria pro Golfão, sim. Como é um carro... Muito procurado. Cara, esse daqui é um dos carros procurados demais. Se você abrir a boca, você fica sem. E esse carro aqui está à venda, hein. Se eu não me engano, eu acho que é 37 mil que ele quer. Porque tem mais de 20 mil de acessórios. Que foi instalado desde stage, desde som, desde parte de motor, desde um monte de coisa. Aqui foi instalado muita coisa nesse carro aqui. Então, ele tem um investimento alto de 20 mil reais no carro. Então, por 37. Esse carro vai estar à venda logo, logo. Pra quem quiser comprar aí, ó. Já chama de falar pra vocês. O carro tá lindo, hein. O carro não tem nada pra fazer. Alguns detalhezinhos, né. Na parte de funilaria. Sempre tem, cara. Até o meu polo tem. Todos tem, né, cara. A não ser que você compre um carro zero hoje em dia. Mas... Nessa parte aí, não tem como. Não tem como mesmo. Sempre vai ter alguma coisinha pra fazer. Mas... Parte de motor. Essas coisas assim, pelo lado de dentro também. Olha, tá perfeito. Perfeitão mesmo. Vocês não vão se arrepender de ter esse carro aqui. Tetão branco. Carrinho tá com isso filme 100%. Só na frente eu acho que não tem. Na frente não tem, não. Na frente já é brancão mesmo. Quando eu vejo esse carro aqui, eu já lembro do Need for Speed. Não tem jeito. Só quem jogou, sabe do que eu tô falando. Você entra dentro desse carro aqui, é Need for Speed puro. Quer falar pra vocês, hein. O carrinho tá... Nossa. Bravo demais. Esse painelzinho aqui lembra bastante o polo. Sabe? O polo é igualzinho a parte do painel. Muda algumas coisinhas. Que nem aquele aí já é cromado, entendeu? O do polo já é preto. Mas em questão disso é a mesma coisa. Marca 260 ali no painel. O do polo é 220. Esse daqui é 260. E dá, hein. Vou falar pra vocês. Golfeu um Stage 2 ainda? Cê tá maluco. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Mais um vídeo diferenciado aqui no canal. Golfeira monstruoso. Esse daqui tá monstruoso mesmo, hein. Vou falar pra vocês. Gostei demais. Então se vocês quiserem ver outros vídeos. Tem mais vídeos aí do carro no canal. Então fortalece lá. Deixa muito like. Se inscreva aí. Ativa o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. Se vocês queriam carro diferenciado. A gente tá trazendo uma série aí. Então peço que fortaleça. Peço que fortaleça muito. Já deixa seu likeão aí. Firmeza, rapaziada. Mais um conteúdo brabo com vocês. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. É nóis. E fui, man. Tchau. 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 E aí